Eu vou gravar já, eu só vou testar um negócio aqui na câmera Que eu queria ver se na câmera ficava legal Isso daqui Usando essa câmera na verdade Acho que ficou bom sim Fala pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Escolha Uma Carte E dessa vez será um vídeo reagindo aos mágicos do TikTok E nesse vídeo aqui eu vou dar prioridade aos mágicos brasileiros Na verdade eu espero que eu encontre alguns mágicos brasileiros no TikTok Porque eu só conheço o Breno, eu obviamente e o Felipe Barbieri Fora esses eu não vi mais nenhum outro mágico aqui Então eu vou pesquisar por hashtags e ver se eu encontro alguém Por sinal se vocês estiverem em TikTok me sigam lá Eu posto vídeo todos os dias lá também Que é Escolha Uma Carta Oficial Então vamos lá, como eu disse eu vou pesquisar por hashtag E a primeira hashtag eu acho que vai ser Truques de mágica Porque tá em português né Então obviamente eu vou encontrar algumas pessoas brasileiras aqui fazendo mágica Truques de mágica Acho que vamos ver se existe essa hashtag na verdade Ah existe, eu já usei Aqui ó, como eu falei tem eu, o Barbieri O Barbieri Eu, caramba só tá eu e o Barbieri aqui Deixa eu pesquisar algum outro Vou colocar mágicos BR Porque mágicos BR eu já usei Então se eu já usei é porque existe Mágicos BR, vamos ver o que que aparece Aparece eu Caramba eu tô dominando o TikTok Que isso, só tá aparecendo eu Ó minha namorada, até minha namorada tá aqui Vou ter que colocar uma hashtag mais óbvia aqui Vou colocar mágica Acho que hashtag mágica vai ter mais opção Porque até agora só tá aparecendo eu e o Barbieri aqui Ah legal aqui ó Aqui já apareceu algumas pessoas diferentes O Pyong tá no TikTok Vamos ver o que ele fez aqui Ó Ah vai ser só isso pô Continuava mano Tava bom Eu vou seguir a ordem Do que aparecia aqui Eu coloquei a hashtag Eu vou na ordem agora Então por exemplo O segundo aqui é o Romulo Muzi Eu não sei se é assim que eu não dei Mas vamos ver É um personagem Se for um personagem eu gostei Deixa eu entrar no perfil dele Eu acho que é um personagem Uma criança Uma criança que é mais mágica Não sei Deixa eu ver um outro aqui Sei lá O Acre existe O Brasil é o lugar mais pacífico do mundo Duvido Não existe ação no Rio de Janeiro Escataram o problema É a mesma coisa que falar Que o Acre existe A pele ele existe né O Acre existe Ah pai O que existe no lugar do Acre Esqueci Essa fala se eu não Existe um buraco negro No lugar do Acre Existe Eu vou te seguir Eu achei da hora Vamos agora para o terceiro Que é o Mágico Valkyrie Eu amo a minha mãe E ela me ama Os meus... Vamos mudar Porque isso daqui não é uma mágica Vamos para o Enaldinho Gente Eu descobri que eu sei fazer uma coisa Que eu não sei se é normal Olha Eu não sei se você é mágico O Enaldinho Ele é verificado Ele deve ser famoso Mas eu não sei quem é Mas eu deduzo que ele não é um mágico Pelo modo como ele fez isso daqui Porque mágicos geralmente não fazem assim Só os que estão começando na mágica Segurar a caneta assim Eu já falei isso em alguns vídeos Geralmente os mágicos seguram a caneta assim Assim Mas assim não Porque é muito estranho Como por exemplo Eu faço assim ó Essa caneta tem um cheiro bom É meio viciante Tão viciante que eu Mas o bom é que não deu flash Então a gente pode desconsiderar algumas coisas aí Na ordem aqui eu teria que ver a Vanessa agora Depois o Felipe Depois o Breno Mas esses vídeos aqui estão com músicas E por conta de direitos autorais Eu não vou poder usar Então deixa eu ver se eu encontro algum outro vídeo aqui E sendo bem sincero Tem poucos mágicos nesse TikTok Em minha nossa senhora Eu coloquei hashtag mágica E não tem quase ninguém Então me ajudem a bombar esse TikTok de mágica Vamos fazer a comunidade de mágicas no TikTok crescer Se você que tá assistindo não tem TikTok Baixa o TikTok agora de graça Cria uma conta E começa a postar umas mágicas lá Só pra essa comunidade de mágica aqui crescer Porque vocês viram Eu pesquisei truques de mágica Apareceu eu e o Barbieri Eu pesquisei mágicos brasileiros Apareceu só eu basicamente Só tinha eu lá na hashtag Pesquisei agora por mágica E de mágico aqui Que eu conheço Só tem o Pyong O Walkir O Walkir eu conheço O Muzi Cara, eu não sei se é Muzi Eu não sei o seu nome Mas o Muzi eu não conheço O Enaldinho eu tenho quase certeza Que não é mágico E é só Eu só encontrei isso Não tem mais nada Não tem mais nenhum mágico aqui Então vamos crescer Se você quer ficar famoso em alguma plataforma Usa o TikTok Porque tá crescendo muito rápido isso Eu encontrei um vídeo aqui Que é do Breno Costa Oficial Por sinal sigam ele lá Ele é meu amigo E esse vídeo aqui Ele não fala nada Tem música de fundo Mas como ele não tá falando nada Eu posso cortar a música Então vamos ver o que ele fez aqui É muito da hora Essa ilusão da mão com vários dedos Ou várias mãozinhas Caraca, eu nunca fiz assim O clássico, clássico As mágicas dos tios de bares Isso daí já é um pouco mais avançado Muito bom, muito bom Deixa eu ver se eu tenho algum outro Se tem algum outro vídeo aqui No perfil dele de mágica É, todos os vídeos dele tem música Então não dá pra usar Daria se ele não estivesse falando Mas geralmente ele está Eu não posso falar nada Porque eu também coloco música nos meus vídeos Mas é isso aí O vídeo vai ficar por aqui Fiquei decepcionado Porque eu achei que eu ia encontrar Mais mágicos no TikTok Eu acabei não encontrando O que é meio triste na verdade Mas me sigam lá Baixem o TikTok É um aplicativo bem legal Eu gosto de falar que o TikTok É um Instagram Só que só de vídeo Porque no Instagram Você pode postar Tanto vídeo quanto foto O TikTok é só vídeo É bem mais fácil de usar É bem legal Então se vocês gostarem da ideia Baixem o aplicativo Me sigam lá Que é arroba Escolha uma carta oficial Que eu posto vídeos lá Todos os dias também Certo? Então é isso daí Muito obrigado a todos vocês Por terem assistido o vídeo até aqui E até a próxima Tchau